No espaço considerado como o coração da cidade da praia, há centenas de vendedeiras com produtos variados. A situação difícil, descrita pelas comerciantes no mercado do platô, deve-se por um lado com a dureza da seca que há três anos assola o arquipélago e por outro devido à pandemia da Covid-19. A nós já andamos na platô, já não me conforta. Como vem da cate, é que é o pão de cada dia, para não manchar, para não agir. Depois que levanta aquelas doenças ali, já alguém vira também mais pouco, negócio mais pouco, dinheiro mais pouco, trabalho mareado. Mas já para não me confortar, para não poder fazer adeus, pode olhar naquele pão de cada dia. Jogou que depois que levanta aquela doença, liguei que vem vigente, mas a situação fica mais complicada. Só um bocadinho complicado, o que as pandemias liberam, é um bocadinho difícil. A ausência da chuva já se reflete nos produtos como legumes, verduras e frutas, que sofreram um aumento considerável de preço nos mercados, lamentam as vendedeiras. Outro problema, sublinha a Tereza Brito, que há 20 anos trabalha como vendedeira, é a concorrência desleal. Vendo aquela horinha cedo para amanhã, o revidente já acaba e já acaba, com a venda está tudo em Ponta Belém, tudo sucupira, tudo, na estrada, para tudo, com a venda já no mercado, está difícil. O dia que está planejando, o dia que se rode na Ponta Belém, que se quiser vende, o que se sente vende no mercado, muito melhor. Mas o dia que está popular lá dentro do mercado, lá na Ponta Belém, dentro do mercado, já que vende. Apesar das lamentações devido à situação difícil vivida por essas mulheres, a esperança de um bom ano agrícola ainda se faz presente no dia a dia das vendedeiras que acreditam que dias melhores verão.